Acho que foi. Eu me chamo Danilo, sou o dono desse canal. Não gosto muito de aparecer em vídeo. Como vocês já perceberam, eu estou filmando a câmera. Aliás, estou filmando o espelho, porque eu não tenho quem filme pra mim. E resolvi fazer esse vídeo diferente, porque hoje a receita é especial. É a receita de esfirra vegana aberta nos sabores de soja e de tofu. Para fazer a massa, acrescente em uma vasilha 2 xícaras de farinha de trigo 4 colheres de sopa de açúcar demerara 1 colher de sopa de fermento biológico seco 1 colher de chá de sal Misture todos os ingredientes, abra um espaço no meio E adicione 4 colheres de sopa de óleo de girassol Em seguida, acrescente água morna aos poucos Até que a mistura fique com essa consistência Para nossa receita, foi necessário apenas 2 terços de xícara de água Agora é hora de sovar a massa Caso ela ainda esteja grudando nas mãos Vá adicionando mais farinha de trigo até que ela pare de grudar Coloque a massa novamente na vasilha Cubra e deixe descansar até que ela dobre de tamanho Enquanto isso, vamos ao preparo dos recheios Para o recheio de queijo de tofu, você vai precisar de 1 xícara de tofu picado, 1 suco de meio limão, 5 colheres de sopa de azeite, 1 colher de sopa de açafrão e sal a gosto Bata no liquidificador e depois coloque a mistura em um recipiente Para dar mais sabor, misture orégano e cheiro verde picado a gosto e em seguida, reserve Agora vamos fazer o recheio de proteína de soja Coloque 1 cebola cortada em cubos para dourar no azeite Em seguida, acrescente 1 xícara de proteína de soja hidratada 1 tomate cozido sem pele Adicione um pouco de shoyu e deixe cozinhar Quando o caldo do tomate estiver reduzido pela metade Acrescente mais 1 tomate cortado em cubos Deixe cozinhar por 5 minutos e reserve Finalmente, é hora de modelarmos nossas esfirras Pegue a massa, já descansada Faça bolinhas e vá abrindo do centro para fora em cima de uma superfície plana com fubá para polvilhar Calma, a primeira tentativa pode ser difícil Mas com um pouco de jeito você consegue Agora não tem mais segredo Coloque o recheio sob as esfirras E leve-as para assar num forno pré-aquecido a 180 graus Celsius Pelo tempo de 15 minutos ou até dourar Pelo tempo de 15 minutos ou até dourar